E os caminhoneiros continuam protestando em vários pontos da nossa região, principalmente nas marginais das rodovias estaduais. Pode encher a tela com essa imagem, Márcio? Olha a sua quantidade de caminhões parados na PR-445, em vários outros pontos. Esses protestos estão acontecendo desde a última semana. Estão reivindicando uma baixa no preço dos combustíveis. O óleo diesel está subindo quase que diariamente. O valor do frete não acompanha isso. Há problemas também com o preço dos pedágios. O repórter Vinícius Buganza, desde o início da manhã, está acompanhando esses protestos e traz detalhes agora. É isso mesmo, Juliano. Mais um dia de protestos dos caminhoneiros em todo o país. E é claro, aqui na região norte do estado não é diferente. Nas rodovias estaduais, vários bloqueios. São pelo menos 11 bloqueios só próximo aqui à cidade de Londrina. E nas federais também existem bloqueios. É claro, todos parciais. Apenas os caminhoneiros parados nas marginais. Como aqui na BR-369, entre Cambé e Londrina. Olha só, do lado direito da pista, o Lucas mostrando, diversos caminhões. Do outro lado, não é diferente. Também vários veículos estacionados. Dá pra ver que o trânsito flui normalmente. Nos dois lados da pista, não há bloqueio do trânsito. Apenas os caminhoneiros estão estacionados, protestando mais uma vez contra o aumento do diesel. Só esse ano, mais de 8% de aumento nesse combustível. Pra gente falar mais sobre esse protesto, o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros está aqui comigo. Presidente, mais uma vez vocês estão protestando e não tem prazo pra isso terminar, né? É verdade. Esse protesto aqui não é só nosso. É de toda a categoria dos caminhoneiros que estão revoltados com essa política do governo. Esses aumentos aí, pra você ver, 25%. Ontem, mais um aumento. Só esse ano, mais de 8%. E o governo está aí na contramão, hoje, o que está acontecendo com a realidade nossa do Brasil. Eu posso te falar uma coisa. 80% hoje representa o combustível num frete. Então, toda a categoria está revoltada. Onde nós estamos se manifestando e pedindo essa baixa aí hoje, do PIS, CONFINS. E também, não só o óleo diesel, que ele também isenta o nosso eixo erguido. Que você não está trafegando com ele e pagando nesses pedágios. Que o pedaço do Paraná é um dos mais caros que existe do mundo. É essa revolta da categoria. Aqui, é fácil a gente identificar alguns pontos, né? Primeiro, carros passam, ônibus, né? Vocês estão parando só os caminhões. Agora, os caminhões que vocês deixam passar, quais são? Todos os caminhões carga-viva, perecível, isso daí não está ficando ônibus, ambulância, qualquer coisa que é perecível ou gás. Enfim, não estamos bloqueando nenhum tipo desses caminhões. A população, no geral, deveria nos ajudar. Porque nós só estamos hoje, sozinhos, erguendo essa bandeira, que é o caminhoneiro. Então, o caminhoneiro está clamando ajuda também da sociedade, principalmente a sociedade rural, que também eles usam o dízio para a sua produção.